Vejam agora no canal Loucos por Stories, os melhores stories desta terça-feira da Maria Alice e da Maria Flor. O tio Herbert compartilhou muitos stories das Marias. A Margarete também compartilhou momentos ao lado das netinhas. E hoje pela manhã, o tio Herbert levou as Marias para brincarem no parquinho. Bom dia, amor! Nossa, como tá bonita, meu Deus! Ai, tia... Mamãe, papai me ama. Não, você vai almoçar agora, não pode comer mais... X! X! Outro X! Maria Alice já chegou do parquinho, almoçou. E a Margarete também dividiu com os fãs o momento da florzinha almoçando. E também, stories desta tarde da Margarete com as netinhas. Bom dia, flor do dia! Aonde você estava? Fala pra vovó! Ei! Você estava no parquinho? É? Você brincou muito? Avião! 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 É, Avião! Hein, você brincou com seus coleguinhas lá no parquinho? Hein, pirulita? Manda um beijo aqui, ó, pro pessoal. Fala. Beijo, pessoal! Ai! Eu vou amorder você! E agora tá na hora de papá! Florzinha tá almoçando, olha, gente, ó. Ó, que linda! Amor! Que linda! Vai! E parece que a Maria Alice já está organizando as malas para ir ao encontro dos papais. Olha só, três malas. Ela está organizando tudo pra ela, Margarete e a florzinha viajarem. Brincadeiras à parte, vamos ver aqui mais um pouco da Margarete, Maria Alice e Maria Flor. Olha, gente, quem tá aqui no quartinho com a vovó, no quartinho dela, com a vovó, é quartinho da minha vovó. Olha o pijaminha. Olha, gente, que coisa mais igual a tosinha. Fala assim, ei, pessoal, ei, pessoal, ei, pessoal. Ai, gente, olha que delícia! Só que a beijinha. Quem é a menininha mais linda do mundo? Tá, vovó? Ai, ai, que o papai seja de prazer. Quem é a menininha linda? Quem é a menininha linda? Quem é a menininha linda?